Os livros são dorsos distantes, distantes quebradas. Estou dependurada na parede feita um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede. Mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos na mesma frase. Espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono um mar. Os meus pés não dão mais um passo. O meu sangue chorando. As crianças gritando. Os homens morrendo. O tempo andando. As luzes fugindo. As casas subindo. O dinheiro circulando. O dinheiro caindo. Os namorados passando, passeando. O lixo aumentando. O que monótono um mar. Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre. Por que o coração engorda. Por que as crianças crescem. Por que este mar idiota não cobre o telhado das casas. Por que existem telhados e avenidas. Por que se escrevem cartas e existe o jornal. Que monótono um mar. Estou espichada na tela. Como um monte de frutas apodrecendo. Se eu ainda tivesse unhas. Enterraria os meus dedos nesse espaço branco. Vertem os meus olhos uma fumaça salgada. Este mar. Este mar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio. E não tenho ninguém. Nem a presença dos corvos.